A primeira pessoa que eu já dou de cara é o Valmir. Ele se tornou meio que indiferente, né? Eu não era uma pessoa que eu odeio, eu também não era uma pessoa que eu amo. Aí, depois, eu vi o Ítalo, né? Ele tava na parte mais de dentro da festa. E aí, eu pensei, será que ele vai ter coragem de vir falar comigo? Eu já vou lá pra ter alguma coisa. Não, amiga, não precisa. O que você quer fazer, tudo bem. Mas você tem que saber o que vai vir depois disso. Se você vai ter maturidade psicológica pra aguentar. Porque você sabe que ele vai tentar te desestabilizar de toda forma. Vai tomar um sudo. Sabe por que eu não vou deixar pra lá? Porque ele fugiu a todo custo de conversar comigo. Ele tem que sim me ouvir. Ainda que ele não queira. Eu vou lá.